Música Olá, boa tarde. Hoje é quarta-feira, 9 de dezembro e o Boletim Informativo já está no ar. A Agência Nacional de Telecomunicações publicou aviso nesta terça-feira, informando que os códigos de acesso dos celulares de algumas áreas serão alterados no ano que vem, com o acréscimo do número 9 no início dos atuais números. No Rio Grande do Sul, os celulares ganharão o nono dígito a partir de 6 de novembro de 2016. Conforme a Anatel, após essa data, os usuários ainda poderão utilizar apenas 8 dígitos por alguns dias. Mais gradualmente, haverá interceptações e os usuários receberão mensagens com orientações. Um estudo da Fiergues prevê queda no PIB gaúcho de 3,5% para 2016. Durante a apresentação do Balanço, o presidente Heitor Miller defende a retomada da pauta econômica como prioridade para o crescimento e a confiança no Estado e no país após um ano de paralisia. O economista da Fiergues, André Nunes de Nunes, ressaltou queda na participação do PIB da indústria de 15% para 11,4% entre 2011 e 2015. Ao fechar o ano, a queda estimada para a indústria nacional é de 7%, enquanto a gaúcha deve sofrer com perdas de 9,1%. O ministro Luiz Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, decidiu nesta terça-feira suspender a tramitação do pedido de impeachment da presidente Dilma até a próxima quarta-feira, dia 16, quando o plenário da corte deverá se reunir. A decisão impede a Câmara dos Deputados de instalar a Comissão Especial do Impeachment até a decisão do Supremo sobre a validade dos atos. A decisão, segundo o ministro, foi para evitar que atos futuros possam ser anulados pela corte. Já parou para pensar que o Natal está quase aí? É tempo de preparar a casa para receber o Papai Noel. Aqui na Fevalho, o clima natalino já tomou conta dos campos 1 e 2 da instituição. Guirlandas, árvores, presépio gigante e, claro, o bom velhinho. Símbolos de Natal estão invadindo os espaços da Universidade Fevalho. É quase Natal e os campos 1 e 2 da instituição já estão decorados, prontos para desejar um Feliz Natal a toda a comunidade. Por isso, não se assuste ao encontrar o Papai Noel sentado em frente à biblioteca do Campos 2, lendo um livro. Dentro desse contexto, mais finalizando o ano, eu acho que só tem isso. Inclusive, a faixa que foi pensada já para trazer coisas boas, paz, harmonia, tudo que se deseja a cada ano, durante o ano, mas ele sempre finaliza o ano desejando isso já para o próximo. Eu acho que a Fevalho está nesse clima e querendo passar para todo mundo que está desejando a todo mundo um Feliz Natal, um próximo ano novo e tudo de bom e um próximo ano cheio de alegrias e felicidades. E essa edição do Boletim Informativo fica por aqui. Logo mais às 6h30 da noite, você fica bem informado com as notícias de Novo Hamburgo e Vale dos Sinos, no TV Fevalho Notícias. Uma ótima tarde para você! Legenda Adriana Zanotto